Bom dia pessoal, olha que emoção o livro da minha mãe, Coisas do Coração, onde ela conta sobre a vida dela antes, durante e depois do papai. É rolar manga com os moleques no quintal, é manga, rosa, espalha, guardiando o matagal. Qual flogiu na estação, o tão fechado eu sou, se amadurecendo pra se abrir pro meu amor? Qual flogiu na estação, o tão fechado eu sou, se amadurecendo pra se abrir pro meu amor? Se inscreva no canal, e 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 se inscreva no canal, Obrigado.